Review do produto do Coap Feminino Alcinha Decotado O Coap Feminino Alcinha Decotado é uma peça essencial para quem busca estilo e conforto em um só produto, confeccionado em malha suplex, composto por 92% poliéster e 8% elastano. Este Coap oferece um toque suave e agradável ao corpo, sendo uma excelente escolha para diferentes ocasiões, desde festas até o uso no dia a dia. O tecido é leve, não transparente, e tem um ótimo caimento, adaptando-se bem ao corpo. Ele estica, proporcionando um ajuste confortável que veste tamanhos do 36 ao 42. Além disso, o Coap possui bojo, garantindo sustentação e valorizando o busto, o que o torna ainda mais prático e versátil. Com um design alcinha, sem mangas, este Coap é perfeito para compor looks frescos e modernos. Ele está disponível em cores lisas e estampadas, mas vale a pena verificar as estampas disponíveis antes de comprar, já que elas podem variar. Outro ponto positivo é o desconto para compras acima de uma unidade. Além de um cupom adicional de 4%, que pode ser utilizado na compra, é uma ótima oportunidade para quem quer renovar o guarda-roupa com estilo, sem gastar muito. Resumindo, o Coap feminino alcinha decotado é uma peça estilosa, confortável e versátil, ideal para quem quer se sentir bem vestida em qualquer ocasião. E aí, o Coap feminino alcinha decotado é um pouco mais pintado. E aí, o Coap feminino alcinha decotado é um pouco mais baixo, e depois a gente faz o que se sentir bem vestida em qualquer ocasião. E aí, o Coap feminino alcinha decotado é um pouco mais baixo.